E vamos seguindo aqui então, em linha Conceição tem asfalto, em torno de 1,5 quilômetros. Pessoal, eu não posso deixar de dizer para vocês que eu vou chegar também um pouquinho em linha Presidente Becker. Olha aí o que eu falei. Olha só que imagem top. Olha isso. Nós vamos gravar a parte de show, né? Que se Deus quiser aí, próximo ano, vai já começar a ter asfalto aqui ligando Itapiranga-Tunápolis. Lá também, da divisa até Tunápolis, está tudo muito bem encaminhado para que tenhamos uma ligação asfáltica aproximando mais Itapiranga-Tunápolis. Vamos sair aqui de linha Conceição, do centro. Um abraço para esse povo querido aqui. Você que vai assistir esse vídeo aqui em linha Conceição-Itapiranga, deixe seu comentário abaixo aí. Compartilhe. Ficar na lembrança aí desse vídeo para sempre na Rede Oeste Mania da estrada da fronteira, meu povo. A galera da Prefeitura Municipal com as máquinas aí fazendo um trabalho espetacular no interior. Estão aí, indo para a fronteira trabalhar. E então, a gente tem o objetivo de registrar essa estrada da fronteira, que seja pela última vez como estrada de terra. Se você morou por aqui, meu povo, em alguma região de Itapiranga, no interior aí, especificamente nessa estrada que liga Linha Conceição, Santo Antônio, Linha Presidente Becker, Deixe seu comentário também, talvez você passou por aqui já muitas e muitas vezes, né? E hoje não mora, talvez por aí. Então comente e compartilhe. Nosso registro de hoje é da estrada da fronteira e queremos que seja aí o último registro de estrada e chão. Depois queremos registrar o asfalto pronto, se Deus quiser. Esse povo merece. Isso já faz décadas, né? Que o povo luta aí, que as autoridades tentam fazer aqui, trazer para Itapiranga. Mas agora chegou a hora. Chegou o momento de realizar essa grande obra aqui para esse povo. Muitos moradores, uma produção agrícola admirável por aqui, envolvendo agricultura, bovinocultura, leiteira, suinocultura, avicultura. O que mais temos lá na região? Produção de mel, gado de corte. O que mais? Me ajuda aí abaixo, deixa nos comentários. O que mais tem na região de Linha Pitagueira? Vamos deixar aqui para nós registrar os comentários. Vamos ajudar aí. Estamos nós aqui, ó. Realmente a estrada está muito boa. Deu essa chuva forte, tão esperada. E a estrada da fronteira está nesta situação muito boa de trafegar, pessoal. É o nosso registro e o nosso elogio também de hoje. Nosso flagrante aqui na estrada da fronteira. Eu vou chegar lá e mostrar um pouco do complexo da Oktober, que é a primeira do Brasil, que começou aqui em Itapiranga. Vou mostrar também a praça aí para você que acompanha nós. Além de mostrar a estrada da fronteira, eu não posso deixar de chegar um pouquinho em Linha Becker, que a gente já fez muito trabalho por lá. E é muito feliz com esse povo querido de Linha Presidente Becker, povo trabalhador. Deve estar se perguntando você, mas eu já estou de cabelos brancos e eu era jovem e falava no asfalto da fronteira. Pura verdade, meu povo. É uma história longa, né? Mas, se Deus quiser, agora vai sair do papel. Vai se realizar esse grande sonho. Vai sair do papel, se Deus quiser. Vai se realizar esse grande sonho. E, é claro, pensando na economia desse povo. Pensando na qualidade de vida desse povo, que merece tanto. Por isso que vai sair sim agora. Chegou a hora e não dá para deixar para depois, né, meus amigos vereadores. É a hora agora. Que nem o vereador comentou hoje. A hora é agora. Se não acontecer agora, aí só Deus sabe. Então, vamos seguir firmes e fortes, meu povo. Linha Conceição, Linha Santo Antônio. Vamos lá, vamos juntos, todo mundo, aí, pensar positivo que vai acontecer esta grande obra da estrada da fronteira. E o West Mania registrando aqui as imagens para ficar na lembrança dessa estrada bela aqui da fronteira. Que depois será um chão todo preto com duas baixinhas amarelas no meio. Olha aí, coisa boa, hein? Comenta e compartilhe. Siga, siga a página West Mania, meu povo. E aqui estamos passando em Linha Santo Antônio. Entrada, acesso à Linha Coqueiro. Ô, meus amigos. Aqui, Linha Santo Antônio. Alô, Denilson, tio. Alô, meus amigos Linha Santo Antônio. Muitos amigos por aí, né? Alô, família. O Charles. Todo o pessoal aí. Que a gente já não vê há bastante tempo, né? A pandemia deu uma capacidade, né? Do povo aí. Deus abençoe vocês todos aí. E logo, logo tem alguma festa boa para nós participar aí. Um abraço. Essa comunidade. Uma também. Uma das mais destacadas de Itapiranga, Santo Antônio. Uma das maiores também, né? Santo Antônio, Monsensão, Minha Beca. Tem muitas, né? A maioria. Praticamente é todas as comunidades aí. Todas. Tem o seu destaque. Tem o seu diferencial. Então, parabéns aí a você. Deixe nos comentários. Qual comunidade de Itapiranga você mora? Comenta abaixo. Aí a gente vai olhar os comentários. E vai um dia, um passeio aí, gravar. Gravar aí no centro da sua comunidade. Vamos mostrar aqui a igreja, Santo Antônio? Vamos mostrar aí. Vamos subir aqui. Tem um acesso aqui à igreja. Vamos lá. Alô, meu povo de Itapiranga. E o extremo oeste catarinense. Oeste Mania chegando em Linha Santo Antônio. Passando por aqui agora. Vamos desistirar a igreja de Linha Santo Antônio. Já conhece aqui? É um espetáculo. Olha aí, ó. Deixa eu abrir o vidro aqui. Aqui nós estamos em Linha Santo Antônio e Itapiranga. Já conhece essa igreja aqui? Você não conhece? A gente tem que passar aqui pela fronteira. Chegue aqui. Conhecer. Também em Linha Santo Antônio. A imagem é espetacular aí, ó. Esse é povo abençoado. Fiz muitos eventos aqui. Quero fazer muito mais, se Deus quiser. Aqui no Clube Associação Esportiva Cultural e Assistencial Santo Antônio. Alô, caminhão do lixo. Tudo preparadinho, tudo bonitinho aí, ó. Só carregar. Parabéns. No capricho desse povo aí. Parabéns. Olha o subestaque de hoje. Olha aí pra cá, onde a gente estava então, né? Você vai pra Tunápolis. A esquerda e a direita. Vamos para Itapiranga. Asfaltinho aqui bombando. Em Santo Antônio. Então eu quero a sua participação aí, pessoal. Nos comentários. A gente saber aí, né? A gente saber que você... Olha o capricho dos lixões. Só carregar. Bastante, né? Alô, motorista do caminhão reciclador. Vem pra cá. Né? Você que vai assistir esse vídeo aí. Escreva abaixo. Ou eu morava aí. Eu moro lá em Talubar agora. Matando a saudade. Ou você mora aqui. Tem a sua atividade aí na agricultura. Tenha o seu comprometimento com a sua comunidade. Coloca nos comentários aí. Isso é bonito. Isso é história de vida. Que você vê aqui no Oeste Maria. Nos comentários. O pessoal comenta aí. Coisa mais linda do mundo. O pessoal deixe seus comentários aí. Dizendo que morava aqui. Que morava lá. Mandando um abraço para as pessoas que moram aqui. Os vizinhos. Olha. Não tem preço, sabe? Quando a gente vê comentários aí das pessoas valorizando as famílias. Valorizando os amigos, a comunidade, né? Sentindo orgulhoso, orgulhosa. E poder fazer parte desse lugar. Ou sentindo orgulhoso. Ou feliz aí. Que um dia fez parte dessa comunidade. E volta para cá passear sempre, né? Isso é raiz. Isto é amar ao próximo. Como a si mesmo. Isto é exemplo de vida. Você vê aqui. No Facebook do portal Oeste Maria. E você vê aqui. No Youtube do portal Oeste Maria. Porque a gente nunca cansa de trabalhar. Nunca cansa de mostrar as coisas boas e bonitas. Porque esse povo merece. E esse povo é trabalhador. Povo lutador aí. Povo guerreiro. Exemplo de vida. Tu viu essa história aí do vídeo. Do vídeo gravado em Conceição aí, né? Da família. Olha que história aí. Me emocionei junto. Tanta luta. Tanta garra, né? Dessa família aí. E perder esse deputador. Tanta luta. O bom que está. Um bem que comenta trabalho. Quem sabe o quanto é que é difícil conquistar e comprar as coisas hoje. Aí o pai e a mãe em casa, né? Rezando. Santo Antônio milagroso. As coisas perdidas. Já ouvi muitos depoimentos aí. Quanto a isso. Graças a Deus o filho veio pra casa com o equipamento de trabalho e pra família continuar a sua missão, continuar a sua luta na agricultura, né? Isso é muito emocionante. E aqui iremos agora finalizar os 12 quilômetros e pouco de estrada de chão. Até a divisa do Nápoles e até o acesso aqui à comunidade, ao complexo October de linha Presidente Becker. Vamos agora mostrar o fim da estrada aqui, até onde começa o asfalto. Porque em breve, em breve, isso vai ser tudo asfalto, se Deus quiser. Aí vamos dar uma chegadinha na linha Becker então, né? Mostrar pro pessoal. Aproveitando essa passagem por aqui. Matar um pouco a saudade, né? Você que faz um tempo já que não vem pra cá. Porque não saiu a Oktoberfest. Nos últimos tempos, como de costume, pode matar um pouco a saudade. Dessa querida comunidade. Berço Nacional. Da Oktoberfest. Vamos chegar aí. Olha só, pessoal. Fora de época aí, tudo muito bonito. Pessoal, assim como muitas comunidades do interior aí, né? Tem um capricho, tem um zelo. Pela sua comunidade. O mesmo acontece aqui com linha Becker. É um capricho isso aí, ó. Então, vamos chegar aqui no complexo. Aqui o acesso aos pavilhões, né? De linha Becker. Vou mostrar um pouco mais... Um pouco mais... A frente aqui. Aqui é a igreja. De linha Becker. E lá o centro... Memorial... Da Oktoberfest. Aqui é a praça. Aqui é a praça. Praça aí... Com o letreiro, né? Da Oktoberfest. Quadragésima... Segunda edição. Muito bonito. Ponto turístico aqui. De linha Presidente Becker. Aqui é a igreja. Complexo da Oktober. O nosso registro de hoje pra você. Muito bela a igreja. Formato de uma Bíblia aberta, né? E aqui, então... É o memorial da Oktoberfest. Você encontra aqui... No memorial da Oktoberfest... Objetos... De uso pessoal e das festas... Dos... 40 anos de história. Mais de 40 anos aí. E aqui... Descendo pra linha Laranjeira... Tem esse... Esse espaço aqui... Que você pode visualizar o Rio Uruguai. Vamos chegar aqui um pouquinho. E aqui, pessoal... Entre linha Becker e linha Laranjeira... Você pode observar que esse espaço aqui... É um local aqui... O pessoal vem aqui... Né? Tomar aquele mate aqui, ó... Olha só que beleza... Esse lugar aqui. E logo acima aqui também, pessoal... Logo mais tem a placa ali... Tem o Observatório do Rio Uruguai... As margens da ITG... Você logo mais acessa ali... Você sobe lá... Tem um... Observatório muito bem legal lá... Você pode acessar lá também... Olhar o Uruguai... Mais do alto ainda... Muito bonito... Então... Vale a pena conhecer esse lugar também... Para quem gosta de lugares bonitos... Histórias bonitas também... Acompanhe o West Mania... A gente... Sempre está... Por aí... Mostrando... Coisas interessantes para você... Onde quer que você segue... A página West Mania... Obrigado... Deixe seu comentário... Comente... Compartilhe... Nós fizemos tudo... Pensando em você... Então... Nosso abraço... Nosso carinho... Aí... Para você de Itapiranga... Toda a grande região... Todo o Brasil... Que segue... O nosso trabalho... Muito obrigado... Olha só que maravilha, pessoal... Nosso majestoso Rio Uruguai... Está escutando... Está ouvindo aí... As corredeiras do macaco... Lá embaixo... É... Aqui... Aqui assim... Quando... Quando não chove... Ali você vê bastante pedras... Mas hoje o rio está transbordando... Coisa boa... Olha que lindo dia, pessoal... Que lindo dia... Passar pela ponta do macaco agora... Linha Laranjeira e Itapiranga... O rio macaco branco... Que desemboca no rio Uruguai... Também não deixar de lembrar... Que na... Na Ita de Itapiranga 70... Aqui... Na estrada da fronteira... Nós temos... Resíduo por aqui... O vereador Daniel Brandão... Que era o... É o ex-presidente da Câmara do Vereador... Esse foi ano passado... Então um abraço também... Nosso... Querido vereador Daniel Brandão... Olha só... Aqui é o rio macaco branco... E aqui o nosso... Rio Uruguai... Uh... Coisa mais boa, hein... Aqui tem... A área de camping, né... Um lugar muito bonito... Pra quem não conhece... Vale a pena conhecer aí... Mesas... Bancos... O Uruguai... A corredeira aí, né... Do macaco... Uma beleza... Ah... Dizer também pra você... Se você tem uma história de vida... Pra nos contar aí... Se você... Planta leite... É... Planta leite não... Se você produz leite... Se você... Alguma atividade qualquer... De agricultura é importante... Todos são importantes, né... Se você... Tem uma história... Pra nos contar aí... De vida... Nos chame aí... E vamos marcar um horário... E mostrar a sua propriedade... E mostrar aí... O seu trabalho... Digno... Pra nós é uma alegria... É uma honra... Poder... Ir na sua casa... Contar a sua história... A sua família... Seu trabalho... Mostrar a sua atividade do campo aí... Tá bom? Combinado? Então... Aguardo você... De Itapiranga... E a grande região... E um pouco mais longe também... Para o nosso contato... Tem o WhatsApp aí... No nosso Facebook... É só chamar aí... Que a gente te atende com muito carinho... Tá bom? Se você faz parte de umas histórias aí... Que eu citei... Deixe seus comentários... Não deixe de comentar abaixo... De compartilhar... Com seus amigos... Muito obrigado...